E o homem velho, vem na revelação, luz de frango Vem, vem, rua de maré, que estrela Caí do céu no começo, vento ondulando um pontal Coroado de pão, sai constelação Vem, vem Vem, vem Concei a sua oração, o homem velho Relanco de profão, é temporal De lua a louvião, o nome dela Acende a escuridão, é tão real Vem ver, rua de maré, que estrela Caí do céu no começo, vento ondulando um pontal Coroado de pão, sai constelação Vem, vem E o homem velho, vem Vem, vem Vem, vem Vem É, 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 é. É, é, é. Obrigada.